Oi pessoal, Raquel Educação Canina, tô aqui pra mais um episódio de Pergunta do Dia. Pra quem quiser enviar, pra quem não sabe, tá? Quem quiser enviar o Pergunta do Dia, uma pergunta pro episódio de Pergunta do Dia, vocês podem deixar nos comentários dos meus vídeos no YouTube, de preferência, é o melhor lugar onde eu olho com mais frequência. Vocês podem deixar também nos comentários de postagens do Instagram, normalmente eu deixo a pergunta que eu respondi hoje, inclusive veio da última postagem que eu deixei no Instagram, e vocês podem deixar também nos comentários das postagens do Facebook, tá? Todas são alternativas, normalmente eu olho todos os dias um pouquinho lá, e pego algumas das perguntas que eu acho que são mais relevantes pra gente fazer vídeos do episódio de Pergunta do Dia. Então hoje eu vou responder a pergunta que veio pelo Instagram do perfil Outras Medidas. Querida, muito obrigado por mandar sua pergunta, sempre vejo você por aqui, brigadíssimo pelo apoio ao meu trabalho sempre. Você falou aqui, olá Raquel, não percam o vídeo seu, muitíssimo obrigada, de verdade, de coração. Queria fazer uma pergunta sobre Canil, qual a sua opinião sobre o uso dele? Tem uma pitbull de 33 quilos que adotei abandonada, ela tem aproximadamente 3 anos, e apresenta agressividade como é o outro cão, um pastor mestiço com vira-lata, que tem cerca de 10 anos. Treino os dois separadamente, place mais caminhada estruturada, e juntos os três... Também uma vira-lata de porte pequeno de 3 anos, de um... Ah, treino... Você treina todo mundo com a comida do dia, entendi. Ancora os três de forma segura e alimenta um de cada vez no place, vou alternando duração e distâncias. Quando não estou treinando, deixo a pitbull no Canil, mas fico com um pouco de remorso, por ela ficar muito tempo presa, umas 15 horas. Os outros dois ficam soltos e convivem bem, mas... A forma que tem é de deixá-los separados enquanto não supervisionam. O que você acha da rotina? O que pode melhorar? Seria possível um dia os três juntos? Obrigada, beijos. Querida, vamos lá. Eu não tenho nada contra Canil, tá? Pelo contrário. Inclusive, eu até sugiro para algumas pessoas, principalmente o pessoal que mora em casa quando precisa, eu acho que é uma alternativa legal, sim. Antes de qualquer coisa, gerenciar o espaço e garantir a segurança dos cães, vem em primeiro lugar. Eu, como moro em apartamento, e na verdade eu prefiro usar a caixa de transporte do que usar o Canil, porque eu acho que a caixa de transporte acaba sendo um elemento que fica dentro de casa e você consegue fazer um rodízio também adaptando o cachorro à dinâmica de dentro de casa, né? Você falou desse período de 15 horas, tá? É o período que você fica trabalhando, é o período que você fica ausente, porque o que eu acho que você pode tentar fazer? Você precisa trabalhar o problema que você tem aí, tá? Você falou que ela tem um problema de agressividade com o seu cão mais velho, que é um cachorro de 10 anos. É importante a gente entender o que é que aconteceu entre esses dois e trabalhar essa agressividade dela, trabalhar essas reações que ela teve ou esse embate que existe entre eles dois, tá? Você tem outros dois cães em casa, ou seja, você tem o de 10 anos e você tem um outro menorzinho, que eles ficam soltos constantemente. O que é que eu faria? Eu acho que é ótimo você trabalhar o place com todo mundo, é ótimo você usar a comida do dia, é ótimo você trabalhar na caminhada estruturada. Maravilha! Como estão sendo os resultados até aí? Se você tá indo bem até aí, ótimo. Vamos aumentar esse processo do jogo. Tá na hora de você trabalhar com essa cachorra, com essa pitbull, tá? Individualmente, principalmente na esfera de dentro de casa. Por isso que eu acho que seria importante não só você ter um espaço pra ela, mas você ter um espaço pros outros dois também, tá? Por isso a caixa de transporte é tão importante. Todo mundo que tem múltiplos cães em casa tem que ter uma alternativa de confinamento, de protocolo de confinamento pra cada um dos cães que você tem em casa. Então, você tem três cães, ou você vai ter mais outros dois canis, ou você vai ter duas caixas de transporte a mais. Ou seja, é importante você poder trabalhar com um de cada vez, principalmente quando você tem um cachorro agressivo, tá? Se essa é a classificação no caso, porque eu não sei se é. Muitas vezes pode ser uma série de outras coisas, mas o ponto é, existir um embate aí que você precisa resolver. Você precisa lidar com a questão da agressividade dela de verdade, tá? Porque pode não ser uma situação específica com o seu cachorro mais velho, pode ter sido que o seu, pode ser que o seu cachorro mais velho tenha desencadeado esse processo, pode ser mil coisas. Mas o ponto é, a gente tem que trabalhar tudo isso. Legal que você trabalhou o place. Quanto de duração você conseguiu no place, o quanto de distração você conseguiu inserir no exercício sem quebra de resposta. Onde eu quero chegar com isso? Pra você eventualmente introduzir os três cães no mesmo contexto, você vai ter algumas etapas a cumprir. O primeiro é o existir um ao redor do outro, depois é um existindo e o outro se movimentando e vice-versa. Você vai ter que trabalhar recall, que é uma coisa importante que é o cão voltar pra você, porque eventualmente você pode ter a guia no cachorro, chamar ele de volta pra você. Seria importante você fazer um condicionamento com a focinheira, com essa cachorra que você acabou de resgatar, se é ela que vai pra cima. Então é importante ela ter um bom condicionamento com a focinheira. Você pode olhar a focinheira do modelo da Best Review, que eu falo bastante. O condicionamento com a focinheira é uma parte muito importante, principalmente pra quem teve cães que já brigaram na mesma casa. A reintrodução tem que ser feita com segurança. E eu acho que a reintrodução começa com a cachorra, primeiro bem condicionada com a focinheira. Como você condiciona com a focinheira? Comece a usar a focinheira no dia a dia. Não necessariamente em momentos de estresse, mas comece a introduzir a focinheira com a comida do dia. Introduza a focinheira no exercício do place, introduza a focinheira durante a caminhada, introduza a focinheira nos exercícios de recall, e assim vai, tá? Eu gosto de introduzir a focinheira primeiro pro cachorro em movimento, mesmo que seja em movimento dentro de casa, com a guia dentro de casa, que é uma ótima oportunidade de você trabalhar a ideia de condução na guia. Então, seria legal se você pudesse me falar como tá funcionando, como estão funcionando a questão das caminhadas. Esses cachorros estão indo bem na caminhada? Como, tá? Eu tô focando agora na questão da caminhada, porque a parte de orientação na guia, é importante a gente lembrar que, quando a gente tá trabalhando um cachorro pra reconstrução de comportamento, você não pode dar folgas, você não pode dar oportunidade pra ele errar. Em todos os exercícios que a gente fala aqui, seja o place, a caminhada estruturada, o place com duração, inserindo distrações, o recall, que é o chamar o cachorro de volta pra você. Na prática de todos esses exercícios, em algum momento vai ser preciso você corrigir, ou você chamar a atenção do cachorro, porque em algum momento ele vai errar, tá? Por mais que a gente insira e faça repetições suficientes com a comida do dia, pra o cachorro entender o exercício, em algum momento ele vai errar. Por que eu digo isso? Principalmente na fase de distração, tá? Então, quando você faz o place bastante, por exemplo, num cômodo da sua casa, o cachorro tá acostumado com aquele cômodo, ele fica bem, já tá acostumado ali, tá tudo certo. Eventualmente você muda de cômodo. E no cômodo novo, o cachorro não necessariamente sabe o que fazer, então às vezes a resposta imediata do cachorro é sair do lugar. Então você vai passar várias vezes por aquele momento que você põe o cachorro de volta, traz o cachorro, põe o cachorro de volta. Então, tem muito essa mecânica de usar a guia nessa hora. Quem usa cola eletrônica consegue o resultado bem mais rápido com isso, porque sua habilidade de intervenção é maior. Eu foco bastante nesse ponto, eu tenho focado, eu tenho feito questão de focar bastante nesse ponto de correção, porque esse é o elemento que falta pra muita gente. Muita gente tem noção do que fazer, sabe, quer introduzir o exercício, mas se vê na barreira quando o exercício começa a falhar, e o cachorro começa a errar. E é onde você precisa corrigir, tá? Então não dá pra gente fugir, como eu falo, não dá pra gente dançar ao redor desse tema, a gente tem que lidar com ele. No seu caso em particular, seria legal se você pudesse me dizer exatamente o que aconteceu entre esses dois cachorros. Essa pitbull que chegou e o seu pastor mais velho. Como que foi essa possível reação, o que aconteceu, e o que você conseguiu fazer no sentido de reintroduzir uma nova ideia de convívio entre eles. Porque a ideia dos cachorros conviverem bem juntos, ela é possível, é, mas tudo depende de milhões de variáveis dentro do seu contexto de vida, tá? É que você tá vivendo agora uma situação de dois extremos, né? Você tem dois cachorros que tem toda a liberdade o dia inteiro, e você tem uma cachorra que tem 15 horas de confinamento o dia inteiro. Eu entendo, gerenciamento é necessário, se você fica esse tempo todo fora, é isso que você tem que fazer, tá? Porém, você tem que fazer um rodízio, tá? Você tem que proporcionar a ideia de restrição pra esses outros dois cachorros, e trazer ela pro contexto no sentido de treinamento. Não é pra dar liberdade e deixar ela solta pela casa, mas é trazer ela na guia e vamos trabalhar coisas do dia a dia. Cenários onde, eventualmente, ela estaria presente não só com você, mas com seus outros cachorros. É trabalhar principalmente a questão da tolerância dela, e muito provavelmente você vai precisar intervir, você vai precisar chamar a atenção dela em momentos específicos. A focinheira vai servir como elemento de segurança pra você e pra ela, tá? Eu não quero que, eventualmente, ela redirecione pra você, por exemplo. Então, eu quero que ela saiba tolerar e fique confortável com a focinheira em alguns momentos, então eu introduziria a focinheira no exercício do place durante a caminhada. E sempre lembre o seguinte, peça mais. Você quer mais do cachorro, peça mais. Com o que isso quer dizer? Ao longo do exercício, não dê brecha pro cachorro errar e tenha certeza de corrigir o que tá errado de verdade. Isso é ser justo, tá? Isso é a gente deixar claro pro cachorro o que a gente quer. Se a gente dá muita folga e abre muito precedente, o exercício nunca fica 100% claro pro cachorro. Então, se você quer que o cachorro deite aqui do seu lado e fique aqui durante uma hora, ah, ele resolveu levantar e você não fez nada, então o exercício não tá claro. Entendeu o que eu quero dizer? Mesma coisa, eu quero caminhar com o meu cachorro na guia, eu quero que ele ande sempre, mas eu quero que o focinho dele esteja 2 centímetros pra trás do meu joelho. Ah, ele andou um pouquinho pra frente, não me importo? Não tá claro pra ele. Ou seja, pra ele, ele pode ficar ou 2 centímetros pra trás ou 2 centímetros pra frente, ou quem sabe mais 2 pra frente. Então, às vezes a gente acha que ah, esse grau de disciplina é demais e é desnecessário. Na verdade, é justo pro cachorro. Se você vai abrindo todos os precedentes, pro seu cachorro nunca fica exatamente claro o que você quer. Ou seja, ele vai olhar e vai falar assim, mas exatamente o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ficar aqui atrás? Eu posso sair, cheirar? Eu posso fazer o quê? Então, sempre pense, sempre se coloque no lugar do cachorro e pense, será que se eu tivesse no lugar dele a informação seria clara o suficiente pro meu grau de habilidade de absorção de aprendizado? Eu acho que esse talvez seja o ponto mais importante. Então, em resumo, você me perguntou o que mais eu posso fazer, eu acho que é isso que você pode fazer. O que eu faria na prática no seu lugar? Ou você, não sei se você tem a habilidade de ter outros dois canis, se a gente tá falando de construção de espaço, ou se você poderia investir em caixas de transporte pros seus outros dois cães. Por que que eu prefiro a caixa de transporte versus o canil? Porque a caixa de transporte fica dentro de casa. É mais fácil você gerenciar, você monitorar e fazer um rodízio com o tempo dos seus cachorros quando eles estão dentro de casa. E o cachorro dentro de casa tá mais sob seus olhos, você tem mais... você tem mais poder de observação. Quando normalmente o canil fica do lado de fora da casa, e muita coisa acontece que você não vê. E eu acho que a caixa de transporte ela acaba permitindo que o cachorro relaxe mais, principalmente porque o ambiente fechado dentro de casa é mais tranquilo. Lá fora ele tá exposto a uma série de coisas. Então, é como eu falei, eu gosto de observar mais. Eu entendo a sua restrição de tempo, mas eu acho que você precisaria modificar um pouco. Porque como eu falei no início do vídeo, tá? Ela pode até ser a cachorra mais nova do contexto, mas pode ser que esse atrito entre eles não tenha sido por conta dela. Eu não sei, tá? Mas muitas vezes acontece quando a gente traz um cachorro novo pra dentro de casa e a casa já tem outros dois cachorros, ou um cachorro, seja quantos forem. Você vai ter uma... Às vezes, dependendo da energia dos cães, dependendo de como a apresentação foi feita, você tem uma resistência dos cães que estão dentro da casa, tá? Então, às vezes você tem essa explosão inicial e às vezes é difícil pra gente enxergar se existe um grau de responsabilidade de um dos cães que a gente já vive com versus do cachorro estranho, né? Não sei, eu não vi. Se você quiser, me diga... Me passe mais detalhes, vai ser ótimo a gente debater sobre isso. Mas eu acho que os próximos passos seriam esses, tá? Faça treinos. Eu quero que você trabalhe bastante com ela na questão... Por que o recall vai ser importante pra você? Quando eu falo de recall de novo, é o cachorro aprender a voltar pra você. Um exercício que a gente começa fazendo com a guia longa e eu faço muito desse exercício com a coleira eletrônica que é super útil. Mas você pode fazer com a coleira normal também. A ideia é você poder tirar a atenção do seu cachorro de onde ele estiver e fazer ele voltar pra você não importa o que aconteça ao seu redor. Como é que você introduz a ideia do recall? Você pode começar com a guia... Se você mora numa casa melhor ainda, tire os seus outros dois cachorros do ambiente, trabalhe só com ela, pote ela numa guia de 7 metros e deixe ela se distrair. Quando ela se distrair, você chama ela de volta pra você e quando ela vier pra você, você paga. É simples o exercício. É só uma questão de muitas repetições, tá? Claro que, de novo, em algum momento você vai precisar corrigir. Por isso que eu gosto de fazer esse exercício também com a coleira eletrônica. Por quê? Porque lá na frente ela vai encontrar em outra situação alguma coisa que vai ser mais interessante do que você. E mesmo você chamando ela de volta, mesmo ela sabendo que perto de você coisas boas acontecem, outras coisas podem ser mais interessantes pra ela. E é por isso que todo exercício tem que entrar o elemento de correção eventualmente. Se você quer 100% de resposta e confiabilidade, em algum momento o cachorro precisa entender que é não negociável o exercício, tá? Da mesma maneira vale pro exercício do place, da mesma maneira vale pra caminhada estruturada, da mesma maneira vale quando você tá ensinando, por exemplo, o seu cachorro a deitar. Seja dentro de casa ou fora. Porque o deitar e ficar, eventualmente, é um exercício que vai ser muito útil na esfera social. Mas ele só vai ser útil de verdade se o seu cachorro entender que ele é não negociável. Ou seja, ele pode levantar a hora que ele quiser. Se você estiver num restaurante, ele tem que continuar deitado. Se você estiver, sei lá, na fila da padaria, ele tem que continuar deitado. E assim vai. Então, você tem que estar preparada pra intervir e ter uma intervenção de valor pro seu cachorro pra ele entender. Opa, tá bom, entendi, não posso levantar, tá? Então, seria ótimo se você pudesse investir num equipamento bacana, que pudesse te proporcionar essa habilidade de intervenção. Mas eu acho que, a princípio, é ou caixa de transporte pros seus outros dois cachorros pra eles ficarem calmos e tranquilos no espaço deles pra que você possa trabalhar com essa cachorra. E eu acho que a entrada de um cachorro novo sempre proporciona pra gente a possibilidade de um aprendizado a mais sobre os cachorros que a gente já tem. Muitas vezes, quando a gente tem cachorros que se dão bem entre eles, a gente tende a ver o cenário de forma muito positiva. Vai estar tudo tranquilo, dá tudo certo, a gente acaba nem percebendo os pequenos detalhes, né? E aí, o terceiro cachorro surge pra te mostrar que opa, não tava tudo tão redondo assim, de repente, tem algumas coisas que eu preciso mexer aqui. Então, são coisas que eu acho que vale a pena você pensar, tá? Mas, de novo, o que é que seria legal se você pudesse me passar de feedback? Como aconteceu a chegada dela? Como você fez a introdução? O que exatamente te mostrou? O que que exatamente aconteceu que fez você acreditar que ela era uma cachorra realmente agressiva com ele? Eles brigaram de verdade? Ou você viu o que poderia ser uma pré-briga? Enfim, me mostre mais ou menos como a dinâmica nesse sentido funciona, mas eu acho que seria legal você começar a trabalhar com ela. Se você tem um tempo restrito, faça esses treinos à noite. Tem muita coisa do que eu falei aqui que você vai fazer dentro da sua própria casa, principalmente pra quem mora em casa. Tem qualquer área externa do lado de fora, vocês têm uma super vantagem em cima da gente que vive em apartamento, que o espaço da gente é muito mais restrito, além da gente ter vizinhos de parede que impedem que a gente faça coisas que, enfim, que tragam muito movimento pra dentro de casa depois de um certo horário. Mas vocês que moram em casa, vocês têm essa chance de trabalhar um pouco mais. Então, é isso. Equilibrar um pouco a questão das regras, tá? Não é só você disciplinar e gerenciar ela. Isso tem que valer pra todo mundo. Restringir um pouco a circulação dos seus outros dois cães pra dar oportunidade pra dar oportunidade de você trabalhar com um de cada vez. Eu acho que todo mundo precisa ter um grau de tolerância maior dos três. Todo mundo precisa ter um grau de respeito maior. E é importante você identificar agora todos os pequenos pedacinhos dessa equação que não estão fechando. Em todos eles, tá? Como eu falei, a culpa não necessariamente é dela. Existe muito da recepção e da introdução como tudo isso aconteceu. Eu não conheço e eu não vi, mas é hora de reavaliar todo mundo do contexto pra você ver de verdade onde o problema começou e como você vai mais pra frente, tá? Ai, desculpa. Enfim, é isso. Fica à vontade pra me dar um feedback. Eu acho super legal. Eu acho importante pessoas como você que identificaram o problema e querem uma solução. Tem vários casos de dificuldades de cães da mesma casa que brigam, principalmente na introdução de um novo cachorro. Eu tenho batido bastante sobre esse assunto aqui. Mas fica à vontade pra me passar esse feedback, tá, querida? Vai ser ótimo a gente desenrolar um pouco mais o seu caso que eu acho que é um caso bem interessante. Pra todos vocês que estão vivendo situações similares, cães da mesma casa que brigam, sempre comecem pela parte mais importante, segurança em primeiro lugar, tá? Separe os cães, comece a trabalhar com um de cada vez. Isso é a parte mais importante. A parte mais importante é você manter esses cachorros vivos e seguros, tá? Então não arrisquem, não se arrisquem cedo demais. Não é porque uma e duas semanas de progresso aconteceram que vocês vão botar todo mundo solto. Não façam isso, pelo amor de Deus, tá? Então vão um passo de cada vez. Se for preciso, chamem ajuda profissional, mas tenham bastante cuidado. Eu acho que talvez a parte mais importante é o que eu falei agora no final. Reavalie todos os cachorros do contexto. Não partam do princípio que a culpa é sempre do cachorro novo que chegou ou de um cachorro específico. Às vezes, quando essas coisas acontecem, existe já um desequilíbrio no contexto de forma geral. Por menor que ele seja, vale a pena reavaliar e estudar como todo mundo se comporta dentro de casa, tá? E sempre leve em consideração que os cachorros precisam ser corrigidos em algum momento. A gente precisa sempre enfatizar esse ponto e não acreditar que tudo vai ser só motivação no sentido positivo da coisa. Correção também é uma motivação. É uma motivação para você parar de fazer alguma coisa errada. Então, a palavra motivação poderia entrar também nessa esfera muitas vezes. Mas é isso, pessoal. Aguardo os comentários de vocês, querido. Aguardo o seu feedback. Fiquem à vontade para deixar aqui as dúvidas, sugestões nos comentários desse vídeo. É sempre um prazer ouvir de todos vocês, tá bom, pessoal? Beijo enorme. A gente se vê em breve no próximo vídeo.